A Credilar tem condições que cabem no seu bolso, financiamento até 100% caixa, parcelas menores que um aluguel. Use seu FGTS como entrada ou parcele direto com a construtora. Seja Praia Grande, São Vicente, Mongaguá ou Guarujá, aqui você pode. JN Madeiras e Ferragens. Há mais de 12 anos, orientando e vendendo tudo em produtos de qualidade. Para você, consumidor e marceneiro. Consulte-nos em nossas mídias sociais ou nos faça uma visita em nossas unidades. No Guarujá, Avenida Demar de Barros, 1215. E Bertioga, Avenida Marginal Rodovia Rio Santos, quilômetro 217. JN Madeiras e Ferragens. Programa Decor News 360. Patrocínio Credilar. Aqui você pode. Apoio Empório dos Colchões. MD Soluções. E no programa de hoje. Hoje você vai acompanhar a Feicom 2022. A maior feira da construção da América Latina. São lançamentos. Produtos das melhores indústrias nacionais. Tudo isso só aqui na Decor News 360. Olha, uma das empresas que está se destacando aqui na Feicom é a Termoiso. Porque eles estão trazendo produtos que dão uma economia e uma sustentabilidade de materiais fantástica. Eu estou aqui com a Carol. Carol, prazer imenso ter você aqui no nosso programa Decor News. Eu queria que você comentasse um pouco da Termoiso, dos materiais que estão trazendo aqui. É um prazer participar com vocês, João. E hoje a Termoiso traz materiais que são tecnologicamente corretos. Como a gente fala muito atualmente de sustentabilidade, economia, construção inteligente. Então, os nossos materiais, tanto os painéis termoacústicos como as telhas termoacústicas, são voltadas exatamente para essa construção inteligente. O mercado hoje fala em construção a seco. Então, a gente procura materiais econômicos, né? Que a gente consegue fazer uma construção sustentável e que não tem aquela quantidade excessiva de resíduos. Geração da economia também, né? De conforto térmico. Ah, com certeza. As telhas e os painéis, eles proporcionam economia energética, porque automaticamente você vai acionar menos o ar-condicionado. Ele vai dar um conforto térmico e acústico para o ambiente. Você vai ter uma economia na construção da telha. E a telha é um sanduíche, não é isso? Traz aqui um pouquinho para mim, ó. Para o pessoal poder ter uma noção em casa. Olha, ela vem com uma espuma, né? Fala um pouquinho desse material. Exatamente. Hoje nós trabalhamos com dois tipos de telhas, né? De materiais para composição. Então, ela é um sanduíche. A gente chama exatamente sanduíche porque ela tem duas chapas de ácido e um núcleo isolante. Esse núcleo, ele pode ser tanto de EPS como de poli-isocenorato, mais conhecido como PIR. Cada tipo de produto dá um isolamento térmico diferenciado. Olha que legal, né? A gente consegue produzir elas numa largura fixa, porém eu consigo alterar o comprimento dela. Até quanto? Até 11 metros. Olha! Exatamente. Então, se você quiser fazer um telhado, eu consigo fazer um telhado inteiro. Ele não vai ser fracionado com emendas. Então, isso evita vazamento, uma menor utilização. É uma telha mais leve, então vai utilizar menor estrutura metálica. Aí é leve, né? A gente vê que, só por esse material aqui, a gente já vê que ela é bem leve, né? É um material bem mais leve, bem mais resistente. A gente está falando de chapa de aço, né? E ela já vem em um tratamento que a gente chama de galvalume. Então, tem zinco e alumínio na composição. É uma durabilidade. As usinas brasileiras dizem que esse produto dura em torno de 30 anos. Meu Deus, 30 anos, hein? O cara vai enjoar, né? Vai, com certeza. Se ele fizer a manutenção correta, com certeza vai durar mais tempo. Uma simples limpeza, usando ali um sabãozinho neutro, né? Você pode pintar também? Você pode pedir em algumas cores ou não? Pode. A Thermoísio trabalha com diversas cores. Todas as cores que você precisar. Eu consigo fazer a pré-pintura e a pós-pintura. Na pós-pintura, qualquer cor que o cliente escolher, eu consigo fazer. Pintura eletrostática. Olha, bacana trazer essa informação para os nossos telespectadores. Fico muito contente. E depois vamos marcar para a gente conhecer a fábrica também. Vamos, com certeza. Vai ser um prazer levar vocês até Cambuí. Bacana, Carol. Grande sucesso. Obrigada. E a Tech Bond não para de crescer, trazendo sempre novidades. E aqui na Feicon não é diferente. Eu estou com o Rodney Zacarias, que é o diretor comercial da empresa. Ele vai contar para a gente as novidades e não são poucas, hein, Rodney? Não, são muitas novidades, né? Porque a Tech Bond não é uma empresa só de construção, né? A Tech Bond é uma empresa que quer fazer parte da vida das pessoas. É verdade. Então a gente está lançando muitas coisas legais. Desde uma esponja mágica, uma cola especial. E nós estamos com alguns produtos aqui também, né? Olha só que legal. Essa esponja, vou mostrar primeiro o quê? Esse é um bloquinho de notas, né? Que é tradicional no mercado, mas a gente lançou já faz uns três meses. É sucesso total. Absoluto. Então as papelarias estão bombando. Que legal. Isso é muito legal porque vai aumentando o nosso mix de produto e ajudando nossos clientes a crescer. Com certeza. Agora me fala dessa espuma aqui, ó. Que está muito bacana. A Premium Protector Antiviral. Conta um pouco dela. Ela já tem um pouco do apelo do antiviral, que é para ajudar essa questão que a gente falou do Covid e de bactérias, né? Então a gente lançou recentemente. Também está estourando. Nossa, esse aqui é o sucesso. Estou com medo que vai faltar. Então quem quer comprar, é um pouquinho rápido para cá porque, não sei, porque vende demais esse produto. Está um verdadeiro sucesso. Olha, eu peguei uma cola aqui. Não, esse aqui é um corante. É tanta coisa, gente. Esse aqui é um corante, está sendo lançado o Super Color, é isso? Isso. Super Color é um pigmento, né? Um corante para a gente fazer com outras cores de tinta, tinta básica. Então a gente vai misturar com ela. Esse aqui a gente... Super concentrado, né? Super, super concentrado. Duas, três gotinhas, ele já vai fazer um efeito legal. Ele vende demais. E a gente está lançando ele na feira. Esse é um produto que a gente está lançando e eu tenho certeza que é mais um sucesso de vendas para nós. A papelaria agora vai ter só tech bond. Vê só, cola bastão também. Vai segurando aí, Zacarias, olha aí. Nós estamos lançando a linha toda, né? Cola bastão, as nossas colas que vão para... A gente fala da linha office, da linha que vai para a escola, o escolar. Então a gente também está entrando forte nesse mercado. Então nós vamos atender desde a papelaria, o mercado moveleiro, o mercado industrial, o mercado de construção, calçadista. Ou seja, é aquilo que a gente falou no comecinho, né? A tech bond faz parte da sua vida. Com certeza. E olha, cola que cola. Até debaixo d'água, só com a tech bond, né? Só com a tech bond. Não tem ninguém fazendo isso, né? E ela cola debaixo d'água mesmo. Legal. Olha, em breve nós vamos fazer uma visita lá na tech bond e você vai conhecer, vai ver esse processo, todas as inovações que a tech bond sempre está trazendo para o mercado. Pô, Dinei. É isso aí. Obrigado pelo convite, estaremos juntos em breve. E olha, está lotado o teu estande aqui da tech bond. Parabéns. Está bombando. Todo mundo querendo vir para cá. Venham para cá ver as novidades. E a tech bond está sempre colada em vocês. Sucesso. Obrigado. Tamo junto. E no próximo bloco, voltamos aqui da Feicom, trazendo mais novidades para vocês. JN, madeiras e ferragens. Há mais de 12 anos, orientando e vendendo tudo em produtos de qualidade. Para você, consumidor e marceneiro, consulte-nos em nossas mídias sociais ou nos faça uma visita em nossas unidades. No Guarujá, Avenida de Mar de Barros, 1215 e Bertioga, Avenida Marginal Rodovia, Rio Santos, quilômetro 217. JN, madeiras e ferragens. Olha, a TintMC trazendo sempre novidades na Feicom. Não poderia ser diferente, né? E eu estou aqui com o seu diretor, Renato de Sá. Renato, tudo bem? Faz tempo, hein? Tudo ótimo, João. Prazer estar aqui com vocês nessa retomada, né? Graças a Deus, né? É incrível. Diga-se de passagem, assim, o movimento do primeiro dia ontem foi incrível. A gente está muito feliz. Tem muita novidade aí. E bombando direto aqui o estande da TintMC não para. Eu não vou falar de novas tendências e cores, não. Hoje eu quero falar dessa expansão de franquia que vocês estão... Nossa, a gente está dando um grande sucesso, né? A gente está muito feliz, né? A gente entende... Nossa missão é levar cor para o Brasil inteiro. Em 2015 a gente tinha 42 lojas. Estamos chegando em 170 lojas agora. Viramos em 2021. E além das lojas próprias, fazem 58 anos que a gente só faz lojas próprias, há 4 ou 5 anos a gente começou com as franquias. E tem sido um sucesso muito grande. Estamos chegando em 100 lojas já. Meu Deus, 100 lojas em tão pouco tempo, hein? É, assim, muito, muito bom. É o nosso compartilhamento de know-how, né? Um time incrível que a gente tem por trás. É, são férias. É, franqueados que estão indo muito bem, né? Um mercado que a gente é apaixonado. Sim, a família toda. A família toda. A gente leva cores, né? A gente está sempre nos melhores momentos da vida das pessoas. E a gente transporta isso para o franqueado. Tem sido um sucesso. Os franqueados estão muito felizes. Que bacana. Olha, vamos depois falar numa outra entrevista. A gente fala de cores, de produtos e lançamentos. Mas eu estou muito feliz. A gente acompanha vocês há muitos anos, né? De saber desse grande sucesso de franqueados. Estamos em 54 cidades. Olha o que deve ter de franqueado o Tachim TMC por aqui, hein? É uma maravilha. A gente está chegando em todos os lugares, né? Nós queremos estar em vários lugares. Eu sei onde passa. Acabamos de abrir uma loja em Taubaté. Opa, estamos lá. Acho que Boi Sucanga abrimos loja. Também estamos lá. Estamos seguindo, estamos seguindo, estamos seguindo o caminho da... Da Decor News também. Da Decor News, né? E uma coisa muito legal, né? Além de trazer novos empreendedores para o negócio, tem muitos lojistas. Logistas às vezes menores, se transformando em tintas MC. Sim. Então aqui na feira a gente atendeu vários lojistas de tinta, já com as suas experiências, mas pensando em vir para esse time grande. Imagina... Eu só fico imaginando em termos de compra coletiva, indicação de novos materiais, o portfólio que vocês oferecem, entendeu? A estrutura e a expertise. É, o grande sucesso é esse. Está aí. É trabalho. Gestão, marketing. Nós temos um propósito muito claro com o pintor. Então a gente transporta isso. Vocês vão ver aqui no stand toda hora a pintora abraçando a gente do Brasil inteiro. Muito legal isso. Lugar que a gente não tem loja é o pintor. Quando é que vem uma tinta da MC para cá? Então para nós é bacana e lançamos o desafio agora esse ano. Opa, estou junto. 2.026, 500 lojas. 500 lojas. Olha aí, gente. Para as 54 cidades aqui do estado de São Paulo, olha o desafio que está me passando. Eu não sei se eu consigo colocar todas aqui, mas com certeza, olha, uma boa parte a gente vai conseguir colocar aqui em São Paulo, hein? É um grande desafio. A gente tem preparo para isso, né? Temos cada vez mais contratando consultores. Legal, legal. E o franchise, o franchise brasileiro, a gente está na BF, acabamos de ganhar o selo de excelência 2022. Quem sabe, essa é outra matéria depois. Estamos super felizes. Então com certeza, assim, a gente está muito otimista. Opa, pode ser diferente. E a gente precisa ter otimismo, né? Tem que ser, tem que ser empreendedor, não adianta. Tem que acreditar. Um baita país, tem muito recurso e aí tem que seguir em frente. Vai virar. Estamos juntos sempre e vamos acompanhar. E tem muita novidade bacana da Tintas MC que a gente vai passando para o nosso público. Grande sucesso para você e toda a equipe. Obrigado, muito obrigado. Estamos muito felizes pela Feicom, por você estar aqui com a gente, né? E se você quiser empreender, vem para a Tintas MC, tudo em tintas para você. Ah, não podia faltar esse merchan. Processo, Renato. Parabéns, viu? Parabéns. Olha, literalmente nós estamos aqui na casa do construtor. Eu vou explicar para vocês. Estou aqui com o Antônio. Prazer recebê-lo aqui no nosso programa Decoar News. Tudo bem, Antônio? Tudo bem, o prazer é nosso. Casa do construtor, é isso mesmo, né? A locação de equipamentos para a construção. E eu já começo a entrevista dando uma cutucada aqui. Vale a pena o profissional da construção, né? O pequeno empreiteiro, locar equipamentos do que comprar eles? Sim, sim. Vale muito, né? Essa resposta. Na verdade, essa economia compartilhada, hoje a gente está surfando essa onda, mas tudo começou há 29 anos atrás, né? No momento que não se falava jamais em economia compartilhada. Mas hoje a gente dá essa oportunidade, mesmo do pequeno empreiteiro, mesmo dessa autoconstrução, né? As pessoas querem fazer uma reforma, de ter essa oportunidade de não precisar mais ter, comprar o equipamento. E usar, usar os equipamentos de primeira linha a qualquer momento, quando precisar. É, porque o empreiteiro, ele está fazendo uma casa e tal, e o volume dele demanda, entre uma obra a outra, às vezes ele fica alguns meses, né? Para captar outro terreno, começar novamente a construir. E ele fica com aquele capital imobilizado ali. Então, a casa do construtor dá essa possibilidade, de ter equipamentos de ponta, novos, com garantia, não tem manutenção, enfim. E ele poder adquirir esses equipamentos para a próxima construção dele, né? Exatamente. É muito dinâmico, né? Todo esse sistema. E aí você poder contar com um parceiro, como a casa do construtor, onde, como você falou, vai ter, de fato, aí uma oportunidade dele comprar tudo o que precisar da obra, mas o maquinário que dá um trabalho extra aí de manutenção, preventivo, o segredo está aí. O custo. O custo, ele vai conseguir locar esse equipamento. De primeira, a gente tem hoje, para diversas fases de obra, né? Equipamento, a gente oferece para desde o início até a jardinagem, a limpeza, manutenção preventiva. É verdade que tem isso também, né? Aqueles equipamentos que ele tem, não vão ser determinado ponto da obra, ele já não vai ser mais utilizado. O que acontece? Ele fica parado lá na obra, tomando espaço, muitas vezes tendo problemas, né? E isso não acontece. Ele devolve os equipamentos e só vai usar novamente quando necessitar. Exatamente. E é um valor justo, não é algo abusivo. A gente está trabalhando sempre com um valor competitivo, né? A gente tem um sistema de logística muito interessante, ou seja, nesse mercado, né? Marcou as nove horas, eu preciso da máquina às nove, né? Porque os meus colaboradores vão estar lá nesse horário. Às nove horas em ponta, a Casa do Constituto está chegando com o maquinário que você solicitou. E você tem um sistema de franquia que atende todo o Brasil, não é isso? Exatamente. Hoje nós estamos em todos os estados, né? São 430 operações rodando, né? Já locando equipamento. Nós temos aí toda uma projeção para esse ano muito boa, muito interessante. Hoje são mais de 80 contratos aí em processo de implantação. Até no final do ano, a gente vai ter um número muito maior do que essas 430 operações. Bacana. E olha, eu estava vendo pelo investimento aqui, né? Algo em torno de 450 mil reais para você ser um franqueado ou para você também iniciar, você que ainda está começando no mercado, 290 mil reais, que seria um quiosque, né? Isso para você já ser franqueado da casa do construtor, né? Exatamente. Nós temos dois modelos de negócio, né? A gente tem uma loja tradicional, que são municípios de 40 mil habitantes para cima. E aí o modelo de investimento, ele é baseado na quantidade de pessoas, de potencial, ele starta ali, ele começa em 450 mil, né? E nós vamos ter esse modelo quiosque que é voltado para municípios menores, até 20 mil habitantes e tem aí uma capilaridade aí a crescer dentro da rede com esse modelo. O que é mais legal ainda, a compra coletiva, né? Entre todos os franqueados, ou seja, eu vou comprar um equipamento, não estou comprando um, eu estou comprando 200, 150 equipamentos daquele, consequentemente o preço cai lá embaixo, né? Exatamente. Esse poder de compra que hoje o franqueado tem, né? Devido aí a quantidade de hoje de unidades que compram em coletivo, é uma das vantagens de você se tornar um franqueado. Legal. Olha, vocês depois entram no site da casa do construtor, você que ficou interessado, vale realmente a pena. Você ser franqueado, vale a pena você empreiteiro, né? Ou adquirir, né? Fazer essa alocação para ter equipamentos sempre modernos de última geração e não ficar com aquele capital de giro parado. Sensacional. Antônio, parabéns, não é à toa que está fazendo um grande sucesso. Muito obrigado mais uma vez pelo convite de falar um pouquinho mais sobre o nosso modelo. Nós estamos aqui na Feicom hoje. Ainda dá tempo de vir aqui, tomar um café, conhecer e entra aí nas nossas redes sociais, entende um pouquinho da área, traz para a gente analisar isso sem compromisso e vamos fazer bons negócios. Olha, eu estou aqui com o Alex, da Cláudia Motobombas, uma empresa de Santa Catarina, não é isso? Exato. Tradicionalíssima no mercado. E olha, eles estão trazendo novidades aqui para a Feicom que são de tirar o chapéu. Essa bomba submersa é fantástica, não é isso, Alex? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Então, nós estamos apresentando aqui na Feicom 2022 a bomba Top Multitec. Ela é uma bomba pressurizadora, multistágio, fica dentro da água. Isso que é fantástico, ou seja, acabou o problema daquele barulhinho chato, não é isso? Exatamente. Ela é super silenciosa e garante uma pressão elevada. Aqueles locais onde não tem pressão, no seu chuveiro, na sua torneira, essa é a solução. Eu sei que ela dificilmente dá manutenção, mas mesmo assim, ela tem quantos anos de garantia? Ela tem dois anos de garantia, é um produto 100% italiano, que nós fazemos a distribuição aqui no país todo. Isso. E vem trazer realmente, além dessa vantagem, o processo mecânico dela também é sensacional, não é? Isso, exatamente. Ela garante uma pressão ali na ordem de 40 MCA, exatamente, é uma pressão elevada. Então, isso faz com que, garanta, para vários pontos, ela atende até 7 pontos simultâneos, então, você pode abrir esses 7 pontos simultâneos. Custo-benefício sensacional. Alex, fora toda a linha, né, de bombas que vocês têm, que são fantásticas, né? Exatamente. Hoje, a Clau é a maior empresa de motobombas do segmento, atua aqui em todo o território nacional e tem uma vasta linha, né, com bombas periféricas, pressurizadores, bombas submersas para postos artesianos, né, bombas para piscina. Então, são vários, vários tipos de motobombas. É uma empresa especialista. E para se manter no topo, tem que trazer inovações, né? Com certeza, com certeza. É, esse produto é exclusivo, né, exclusivo, exclusividade da Clau. Grande sucesso, parabéns. E vamos lá, vamos, o pessoal vai adorar essa novidade aqui da Clau, que essa bomba submersa, gente, é fantástica. Parabéns e grande sucesso. Obrigado. Agora nós estamos aqui na Trutec, ao meu lado está o Cícero, ele traz soluções em plataformas, todas digitais, e olha, que ajuda para as construções e para os profissionais. Cícero, prazer ter você aqui no nosso programa The Core News. Eu queria que você comentasse um pouquinho desse sistema que está dando o que falar e que está sendo um grande sucesso, né? Perfeito. Prazer, prazer é todo meu para falar com vocês. A gente tem um ecossistema muito interessante que conecta diversas soluções que elas resolvem vários problemas da etapa de... durante todo o ciclo da construção. Então a gente resolve problemas desde a parte de projetos, lá no início, problemas de resoluções entre a construtora e o projetista, até a etapa de obra e, consequentemente, lá depois na parte de acompanhamento do próprio usuário, né? Do uso final. A gente pode dizer que é custo zero, ou seja, não tem desperdício, né? Racionamento, racionalização dos materiais, o descarte, isso é fundamental, né? Para o construtor, né? Sim, com certeza. Além dessa diminuição, desse descarte, a gente resolve, diminui o tempo de projeto, diminui o tempo de obra, que hoje tem sido um grande problema, né? A gente acaba, as pessoas acabam atrasando a entrega dos empreendimentos e com as nossas soluções a gente consegue diminuir, ter uma confiança muito maior nessa construção e na entrega do produto final para o cliente, que é quem realmente merece um produto de qualidade, né? Ou seja, você dá toda uma assistência para o corpo técnico da construtora, não é isso? Interage direto com eles, buscando as soluções dentro dessa plataforma, né? Isso aí. É sempre pensando no consumidor final, ou seja, quem vai morar tem um benefício muito grande, então a gente resolve esses problemas desde a etapa de projeto até essa entrega para o cliente final. Ou seja, quando ele tem todas essas soluções, ele consegue ter uma economia muito bacana na obra e isso reverte para o consumidor final, né? Reverte para o consumidor final, ou seja, a construtora ganha e com certeza o cliente final ganha também. Bacana. Prazer ter você aqui no nosso programa, mas eu vou te entrevistar também já na outra empresa que você tem e nós vamos conversar um pouquinho mais. Tá bom. True Tech está sendo um grande sucesso, vou passar para vocês aqui no GC esse contato, tá? E vale a pena, você construtor, pequeno, médio, forte, vale a pena conhecer essa plataforma. Olha, Thales Silva, conta um pouquinho para a gente dessa inovação que você pode acompanhar a obra em todos os detalhes. Perfeito, muito obrigado, olá. Então, a Constructin é a solução que torna possível construir de qualquer lugar do mundo. Como que a gente faz isso? Através de uso de uma câmera 360 no canteiro de obra, o nosso sistema torna acessível o canteiro para todos os envolvidos. Diariamente são tiradas fotos 360 dentro do canteiro, através dos empreiteiros que estão lá tocando a obra e essas fotos são acessíveis através da nossa plataforma. Deixa eu ver se eu entendi então, pera um pouquinho. O pessoal de tecnologia eles vão jogando as informações assim, o pessoal de casa tem que acompanhar, vão com calma. O Júnior Andrade é um amigo meu, arquiteto, ele está com um projeto na Arábia Saudita, é um palácio que está sendo feito lá e também um outro projeto em Dubai. Ele está aqui no Brasil, sediado aqui no Brasil, lógico, e você está dizendo o seguinte para mim, João Antônio, eu coloco esse equipamento lá com o pessoal na Arábia Saudita que estão trabalhando na obra e ele aqui consegue ver o desenvolvimento dessa obra aqui no Brasil em detalhes, é isso? Exatamente. Tu fornece esse equipamento lá na Arábia Saudita, a pessoa caminha pela obra, faz todas as fotografias e através da nossa plataforma essas fotos são disponibilizadas para que no Brasil a pessoa consiga acompanhar dia a dia a evolução da obra, fazer apontamentos, gerenciar tudo remotamente. Então torna possível que teu amigo acompanhe a obra mesmo a milhas e milhas de distância. E assim, e com detalhes também, que isso que é importante em alta resolução, né? Exatamente, em 360 graus, então permite enxergar o chão, o teto, todos os ambientes da obra, sem perder nenhum detalhe. Agora, fala um pouquinho para mim, Tales, o seguinte, esse equipamento, ele é locado ou você vende para o cliente? Como é que é isso? Esse equipamento, ele pode ser locado como o cliente pode comprar ele também. Então tem as duas possibilidades aí. E a administração, aí você tem o que? Um software que se disponibiliza para o profissional, é isso? Exato, a gente disponibiliza acesso ao sistema para o profissional fazer toda a gestão da obra remotamente. Ou seja, para a equipe dele é fantástica, porque eles vão estar dia a dia lá na Arábia Saudita ou lá em Dubai podendo acompanhar a obra em detalhes, enfim, trazendo bem mais tranquilidade, não só para a equipe aqui no Brasil, como também o pessoal que está executando lá na Arábia Saudita, né? Exatamente. Traz todos os detalhes, acompanhamento dia a dia da obra e uma transparência sensacional para quem está gerenciando isso à distância. Olha, parabéns, grande sucesso e com certeza o nosso público, os nossos construtores, enfim, que tem obras em vários estados do Brasil vão se interessar por esse sistema. Sucesso! Perfeito, muito obrigado, João. Continuando aqui nosso giro de tecnologia, agora nós estamos com o Diego, o Cícero também, conta um pouquinho das novidades tecnológicas que a tua empresa está trazendo. Perfeito, eu acho que a ConstruCode é uma plataforma de digitalização da construção que inclui todo o canteiro de obra nessa transformação que o setor está convivendo, está vivendo. Se você der uma voltinha na feira, você vai notar que todas as soluções que são desenvolvidas para a construção civil é para uma ou duas pessoas dentro da obra usar. A gente quis trazer uma solução inclusiva que tinha 20, 30 mil acessos desde mestre de obra, encarregado, todo mundo para participar disso tudo. Exatamente. A ConstruCode gera QR codes, que são plaquinhas com códigos para que todo mundo dentro da obra consiga encontrar o documento correto muito facilmente e muito mais rápido. Isso vai gerando um dinamismo que precisava para o nosso setor. Exatamente. O Cícero, e com relação ao projeto também, aquela questão já lá no início, quando sai da planta do profissional, do arquiteto, do engenheiro, vocês fazem essa consultoria também que é interessante. Isso aí, perfeito. Aquela velha história de a gente estar lá construindo alguma coisa e o construtor nos liga dizendo ah, deu um probleminha aqui. Esse probleminha a gente tem que resolver na etapa de projeto. Então a gente resolve essa parte na etapa de projeto melhorando a comunicação entre o projetista e a construtora e diminuindo o número de erros que vão para a obra. Porque quando a gente leva um erro para a obra ele custa 10 vezes mais do que consertar esse erro na etapa de projeto. E na etapa de projeto a gente resolve esse problema de uma maneira muito mais rápida. Ou seja, é uma consultoria completa de soluções técnicas que vai realmente agilizar, racionalizar e gerar economia para o construtor. Isso aí, perfeito. Então o objetivo é a economia do construtor e o que a gente já conversado também já a questão da melhoria da edificação final para o cliente. É sempre o objetivo da gente melhorar a edificação final para o cliente final. É isso aí, gente. A tecnologia chegando na construção favorecendo o construtor favorecendo ao cliente ao consumidor final que consegue ter construções sustentáveis, racionalizadas, enfim. E isso é muito importante. a tecnologia está aí para ser muito bem empregada. Parabéns e sucesso! Muito obrigado, Léo. Obrigado. Programa Decor News 360 Patrocínio Gredilar Aqui você pode Apoio Emporio dos Colchões MD Soluções Gredilis T Thing T T G E aí